A Brinquedoteca Renato Russo faz parte de um projeto em parceria com a ONG Amigos da Vida, o GDF e parceiros da ONG. A nossa Brinquedoteca foi inaugurada em junho deste ano, com o intuito de socializar, de auxiliar na educação, contribuir com a melhora desses pacientes durante a internação no nosso serviço. Gostou muito dos brinquedos, ela gosta muito de brincar e melhorou. Ela esqueceu, não sentiu mais nada. Acho que a influência disso aqui. E agora ela fala para casa, demora mais um pouquinho, vamos brincar mais um pouquinho. Ela pede para ficar, mas ela pedia para ir, ficava sofrendo. Agora graças a Deus está tudo bem. Ela atende em média 35 pacientes, em um período de mais ou menos duas horas diárias. O projeto das Brinquedotecas foi construído aqui agora na Ceilândia e é a quarta do DF. O que nós observamos com a Brinquedoteca é que ela contribui muito em relação à melhora clínica desse paciente. Às vezes as crianças, no período que permanecem aqui, elas esquecem que estão dentro de um serviço de internação. Uma terapia muito boa para minha filha. Uma terapia muito boa para minha filha.